Às vezes as pessoas dizem certas coisas que têm receio de magoar com isso e eu não pensei que encontrasse alguém em casa que eu gostasse. Mas eu também não, não pensei. E eu senti no sentido que se calhar estou-me a envolver demasiado com uma coisa que pode vir a magoar talvez no futuro e acabei por dizer isso. No entanto, não sei, senti um arrependimento. Arrependimento de quê? Ter dito isso. Eu acho que se calhar tu ainda tens alguma coisa para resolver e esse é o teu maior receio. Porque tens medo de te magoar e de me magoar e não é isso que tu queres. E como tu sabes que ainda tens alguma coisa aqui dentro para resolver, tu queres evitar que o pior aconteça. Certo ou errado? Só o silêncio já deu a resposta. Eu posso te responder. Passei uma situação muito triste, saí de uma situação muito triste, foi a situação que mais me abalou de todos os relacionamentos que eu tive, sem dúvida. É uma pessoa que eu dou-me bem e vou sempre dar, mas é uma coisa que não tem futuro. Isso não tem, por isso eu não me sinto, eu não tenho sentimentos de querer voltar para a pessoa, percebes? Não tenho. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Eu tenho e é receio de encontrar alguém que eu goste assim, dessa maneira, e depois eu ficar outra vez como eu fiquei, eu não quero, não quero mesmo. Por isso é que quando eu saio lá fora e disse ao Renato, quando o Renato disse Ah, vamos ver um mês, ver o que é que vai dar, isso é ele que é novo. Percebes? E eu já passei por muita coisa e eu não quero encontrar alguém que depois tem uma proximidade tão grande como eu já tive, ou maior ainda, não sei como é que me dá contigo, mas acho que ia ser a esse nível, depois acontecer outra coisa igual e eu passar por um luto que passei e nunca é passar outra vez. E quando tu és mais velho, acaba por bater muito forte, porque se estás numa fase da vida, não tens em si a mais procurar outros amores, ou outros, sei lá, outros encontros, ou outras festas, ou outras aventuras, eu estava numa fase, estava numa fase que queria fazer uma coisa séria, estás a ver, tal como se eu tivesse alguma coisa contigo, namoro, e eu ia querer que fosse uma coisa séria, estás a ver, e às vezes eu penso... Sempre que tu aches que eu não quero uma coisa séria... Tu és bem nova. Se eu me envolver com alguém, eu vou-me tico... Sabes o que é que eu acho? Sabes que um dos receios que eu tenho, eu vou dizer um dos receios que eu tenho, tu és bem nova, já pensaste, já pensaste na tua cabeça, que eu sou mais velho que tu, já pensaste que eu tive, já tive relações, já passei por muita coisa, apesar de eu às vezes ter comportamentos, tu dizes, epá, pareces um miúdo, precisamente porque se calhar confusões que vão na minha cabeça e receios. É verdade que as atitudes que eu tenho que cair em casa, no Big Brother, eu sou fixo, não mudo. Aquilo que eu tive com o Rui, não mudo, nem vou mudar. Vais perceber o que é que eu estou a falar. Vais perceber o que eu estou a falar. Em termos de nomeações, em termos de jogo, em termos de... Tu vais perceber onde eu estou a chegar. Está bem. Em termos de atitude no Big Brother, isso eu não mudo, porque eu vim cá com um propósito e estou a seguir esse propósito, eu próprio. Mas eu nunca te pedi para mudares. Agora, mas tu vais perceber o que eu estou a dizer. Isso é uma parte mais cerebral, estás a ver? Agora, contigo, a parte de coração, eu fico mais orientado. E é estranho como é que eu consigo ser tão, se calhar, adulto por umas coisas e depois para outras eu fico mais orientado contigo. Pronto, é assim que eu fico.